Estamos começando agora na linha de produção da Masterprint. Carlos, fica à vontade de nos apresentar todos os setores. Por exemplo, começando aqui, o que é aqui? Esse é o início da produção, essa é a mesa de verificação. Toda a ordem de serviço que se inicia na produção vem para cá. Ele vai verificar todos os detalhes da ordem de serviço que acompanha o pedido. Cada processo e cada detalhe que o cliente quer no seu rótulo. Cada pedido passa por aqui. Aqui ele está fazendo uma montagem, conferência, para verificar seu fotolito, que vai ser gravado o clichê internamente. Ah, o fotolito é para gravar o clichê. Para gravar o clichê. Se corresponde, lógico, a todos os detalhes que o cliente pré-definiu para esse rótulo. É preciso muita atenção aqui. É preciso muita atenção. Por isso que a gente tem um funcionário já com bastante experiência. Ele já tem 18 anos de empresa. Legal. Ele já tem uma certa experiência para saber se ele está ou não correto de acordo com a arte do cliente. Entendo. E depois daqui, tudo é feito aqui, né? Tudo é feito aqui. Todos os processos? Todos os processos. Todos os processos. A empresa passa por aqui. Nossa, é bastante coisa, hein? Bastante coisa. O primeiro setor que nós vamos falar mesmo é a flexografia. É a flexografia. Ela é para outras tiragens de rótulo. É, eu estou vendo que ela é bem comprida, né? Ela é bem comprida. Ela tem nove estações de cores. Nove? Nove estações. Tá. Então você consegue trabalhar com uma gama muito maior do que no caso a digital, por exemplo, que tem só sete cores. Pode passar por ela, explicando mais ou menos como funciona? Ela trabalha através de cores separadas. Ela trabalha com a cromia, caso o cliente queira. E mais cinco cores, já que ela tem as nove estações. E cada torre dessa é uma cor? Cada torre dessa é uma estação. É uma cor diferente que você pode colocar no rótulo. Ela trabalha com um operador. Um operador. Com um operador. Como ela é muito automatizada, ela permite essa possibilidade. Certo. Uma máquina do mesmo tamanho, um pouco mais antiga que ela, precisaria de pelo menos um operador e um auxiliar. Eu estou olhando que ela parece nova. Ela é recente ou não? Ela é bem recente na empresa. Ela deve ter no máximo três anos. Ah, é nova. É uma máquina bem nova. Vamos passar perto dela para ver se é melhor. Aqui é o início da máquina. É aqui que é colocada a matéria-prima bruta. Ok. O rolo vem em matéria-prima aqui. Essa é a matéria-prima que é colocada na máquina. Através daqui ela vai passar e vai passar pelo tratamento corona que já existe aqui. O tratamento corona o que é? Esse tratamento, ele abre os poros do material. Isso que possibilita a impressão. Para ancorar? Se ancorar a matéria-prima. Ah, legal. Ele faz uma ativação do tratamento que já é feito pelo fornecedor da matéria-prima. E essa matéria-prima para ser ancorada ela tem que ser um filme plástico ou não? Tanto o material colchê quanto o filme plástico. Ah, papel também? Ele recebe o tratamento corona. Ah, eu pensei que foi só filmes plásticos. Não, não. O tratamento também recebe. Não, porque não tem poros. Exato. O colchê também. O colchê também pode receber um tratamento aqui para melhorar a impressão. Ah, legal. Ele venha do fornecedor com esse tratamento, tá? Tudo para ter uma impressão de qualidade, né? Exatamente. Depois da corona... Logicamente passa por um material na máquina, que ele vai tirar as impurezas do material. Certo. Qualquer fiozinho que cair, até do ar que pode cair em cima do material, esse equipamento vai retirar isso do material. Porque isso prejudica a impressão. Sim. Vai repetir esse erro, não é? Exatamente. Tá certo. Cada extração dessa é uma cor da máquina. Tá bom. Então o operador a cada uma dessas é colocado um clichê e uma cor específica que está para fazer o rótulo. Para aquele clichê, né? Para aquele clichê. Então vamos supor, um clichê aqui, outro aqui. Outro aqui. Vai passando pela máquina. Certo. Tá? Nós temos nove estações de cores. Tá certo. Todo equipamento da máquina para cada estação, para cada servo também. É comum utilizar todas essas cores? Sim, é bem comum. É? No ramo de cosméticos, por exemplo, o cíndice trabalha com de oito a nove cores, até mais do que. Olha, olha, olha. Ela permite essa recolocação de matéria-prima. Então caso o cliente queira doze cores, por exemplo, a gente consegue trabalhar com as nove cores, retirar o material do final, recolocar no início e imprimir o restante. Então além da policromia, que são ciama, agente, yellow e preto, ainda você consegue fazer mais cinco. Mais cinco cores. E se quiser, mais três. Você pode colocar mais nove. Mais nove. Nossa. Aí já é demais também, né? É, já é bastante coisa. Então, essas são as torres de cores. Indo para lá, a gente vai chegar em que parte da máquina? No final final da máquina, para chegar na estação de corte dela. Na estação de corte? Isso. Essa máquina flexográfica trabalha com uma faca cilíndrica. Certo. Ou lógico, também a gente consegue trabalhar também com um porta clichê magnético, onde você coloca uma faca magnética, que ela tem um custo menor do que a faca maciça. Ah, ela fica aderida pelo magnetismo. Exatamente. Legal, interessante. Ela tem um custo bem menor, chega a 30% do custo de uma faca maciça. E isso influencia no final do rodapé do orçamento? Exatamente. Ah, tá certo. Quanto menor o custo de produção, menor o valor para o cliente final também. Bom para todo mundo, né? Exatamente. Aqui ainda é cor, né? Aqui ainda é cor. Lógico que ao invés de nove, oito cores, nove cores, você pode trabalhar com um verniz também, para um verniz de acabamento, um verniz de proteção ao material. E eu vi aqui que aquela parte branquinha, parece uma folha branca, parece que isso é feito em silkscreen. É, nesse caso aqui não. Nesse caso é feito através de um branco na flexografia. Tá. E agora, se eu quiser passar para o silkscreen ali, eu posso voltar aqui? Pode voltar aqui. Olha, quantas opções que você pode fazer, hein? A gente consegue trabalhar com a cobertura da tinta da flexografia, que a gente tem enrolo em rolo, que é uma bobina. Certo. Então a gente imprime aqui as primeiras cores, passa para a serigrafia. Ok. Aí volta para cá para fazer o acabamento de verniz e o corte. Dá para fazer mil coisas. Mil coisas. E agora aqui, que setor é aqui? Aqui já termina as estações de cores. Ah, a cor acaba aqui, no nove, né? A cor acaba aqui, no nove, é o nove estações de cores. A próxima estação é uma estação de corte. Ah, aqui é a faca? Aqui que vem a faca. Faca magnética, que você me falou? Já que está aqui na máquina, é a faca magnética. A gente tem esse cilindro magnético. Entendo. E a faca é encaixada nele através de magnetismo. Ah, que legal. Lógico que o operador que trabalha na máquina, que vai fazer todo o acerto para que faça o meio corte. Muitas empresas que trabalham no rótulo, na flexografia, já trabalham com a rotuladora. Certo. Então não pode ter danificação no liner. É porque se o liner for junto com o rótulo, não vai aderir a embalagem. Não vai aderir a embalagem. E também se ele se rasgar no processo da rotuladora, a oneração no processo do cliente é muito maior. Para todo o processo de rotulagem. Então tem todo o cuidado de não se danificar o liner através do sapato. E essa pressão é bem sutil para cortar o filme e não cortar o liner. Exatamente. Tanto que tem o equipamento que dá a pressão feita pela faca no material. Regula a pressão na faca. E aqui vem? Aqui são duas estações de faca. Ah, duas estações? Sim, porque às vezes o cliente prefere um meio corte e tem que colocar uma serrilha ou um detalhe de corte na faca. Você precisa de duas unitagens de faca para isso. Ah, dá essa possibilidade também. Dá essa possibilidade também. E aí volta, desce. Ah, isso aqui, gente. Exatamente. Isso é o famoso esqueleto? Esse é o famoso esqueleto. Olha aí, gente. Esse aqui está rebobinando o esqueleto que é o que sobrou. É o que sobrou no meio corte. Exatamente. Porque a rotuladora ou até a aplicação, ela facilita. Você retirando o esqueleto, a rotuladora consegue identificar onde acaba o rótulo. Ah, tá. É ali que ela para e faz a rotulagem no prato. Legal. E ela sai limpinha. E ela sai limpa, passa pela... Aqui é onde se refila para tirar o que sobrou de matéria-prima, tá? Certo. Para ir exatamente o que o cliente precisa para rotular. Tá certo. E esse material é rebobinado e depois ele é descartado. Ele é descartado de forma precisa pela empresa de meio ambiente. Tá certo. Então é descartado de forma adequada como o que solicita o meio ambiente. Exatamente. Tá certo. Exatamente. Aqui, logicamente, que passa. Só para finalizar aqui, para retirar qualquer... Ok. E esse aqui já é o processo final, mais um refile e o processo final que vem aqui na... E aqui? Já é o rótulo já na bobina. Tá certo. E assim que é fornecida para o cliente? Não. Daqui a gente repassa para outra máquina de acabamento, que é ali que vai ser definido a quantidade por rolo e o tubete que o cliente especificou para a gente, que ele precisa receber para que ele tenha ou uma rotuladora ou uma aplicação manual. Tá bom. E eu estou vendo aqui essas marquinhas? Exato. O que que seriam essas marquinhas aqui, ó? A cada contato que o operador da máquina faça com a matéria-prima, ele pode realmar um acerto ou pode aquela sujeirinha que passou e entendeu? A cada acerto que ele faz, ele coloca uma etiqueta marcando aonde iniciou esse defeito e aonde finalizou. Assim a pessoa que vai fazer a revisão, ela sabe exatamente onde inicia um defeito e onde acaba. É o controle de qualidade em ação. É o controle de qualidade em ação. Tá certo. Porque 100% do material que é impresso, aqui na empresa, é 100% analisado. Olha só. Então, quando o cliente recebe um rolo, da primeira à última etiqueta, está exatamente do jeito que ele pediu. Tá certo. Legal. Muito bom. E você tem mais alguma máquina? Exatamente. Nós temos duas máquinas flexográficas aqui na empresa. Essa aqui que é uma New Peter FB, que ela trabalha até 350mm de largura. Nós temos uma um pouco menor, um pouco mais estreita que essa máquina, uma de 250mm. Que é essa daqui? Que é essa máquina que está aqui atrás. Ela trabalha com o mesmo processo que a flexografia aqui, com a que a gente acabou de mostrar. A única diferença das duas é que ela é um pouco mais mecânica do que essa máquina e ela é um pouco mais estreita, trabalhando até no limite de 250mm. Tá certo. Mas faz o mesmo serviço. Ela trabalha com o mesmo serviço e com a mesma qualidade, exatamente. Tá bom. A característica de acerto é um pouco diferente. Ah, tá. Saindo do setor flexográfico, nós estamos fechando aqui e vamos para qual setor agora? Agora a gente vai para o setor de acabamento de termo incolível. Termo incolível? Isso. Ok, nos acompanhe no próximo bloco, gente. Perfeito.